olha aqui o Wilson o enxesto da Gaia do pé de limão que eu fiz né que é o enxesto né olha tá aqui ó comecei a tirar né aqui ele tá com um mês e uns 15 dias 20 dias por aí não chegou nem a dor mesmo e ele já tá aqui cheio de raiz no ponto de tirar olha com o mês que eu plantei com o mês que eu enxestei ele já tinha raiz ele já tinha raiz né quando completou um mês ele já tava cheio de raiz mas aí eu deixei para tirar mas com 20 dias mais para frente né então aí ele tá aqui ó isso aqui tudo é raiz olha o tanto de raiz aqui ó tudo é raiz ele tá lotado de raiz né aqui ó isso aqui aqui tudo é raiz ó tá vendo ó o tanto de raiz aí ó gente impressionante eu fiz esse enxesto dessa galha olha o tamanho da galha que eu fiz o enxesto é grande ó isso tudo é a galha que eu fiz o enxesto ó tamanho dela aqui ó ó o tamanho aqui dela ó e aqui eu fiz outro ó aqui do lado tem outro enxesto só que esse enxesto aqui eu não vou tirar ele agora né porque aqui eu fiz para para mim dar para uma pessoa ao tanto de raiz que já tenho dá para ver aqui por fora do saco isso aqui tudo é raiz ó isso aqui ó é raiz ó só que eu não vou abrir ele agora não porque eu não vou plantar ele agora né que aqui não é meu né eu fiz para alguém que me pediu eu fiz um para mim e outra uma pessoa que me pediu uma colega né e ele também é grande o tamanho do enxesto tudo é um cheio só eu tourei essa galha dele aqui tava bem grande eu tourei ele já botou o tamanho que tudo é ele ó ó ó tudo é a galha do enxesto tá aqui o enxesto é ele deu muita raiz eu não esperava ele dá tanta raiz assim né e é feito só com terra de construção não tem outro outro adubo não eu não faço com adubo eu faço com terra de construção porque quando ele quando a raiz aparece você já vê né por fora do saco prático como a terra de construção aí fica mais fácil para você ver a raiz né quando a raiz quando ele solta a raiz aí você já vê aí por fora o saco né pois é e aí o resultado do enxesto tá aí para você ver essa aqui aquela muda que eu plantei ó como já tem florzinha ó que as flor que já saiu tá vendo aqui ó o tamanho das flor tem mais aqui e aqui é a muda enxesto quer dizer né debaixo é o enxesto do limão esse que tá no saquinho é o enxesto do limão e esse aqui é o enxesto que eu coloquei no chão e ele brotou todinho brotou e já saiu as florzinha e daqui mais para frente já vai ter já vai dar uma peixirica vinha né quando chegar o tempo da safra aí ele vai dar vai dar muito mais né que é só o começo então o írus aí depois que eu tirei o enxesto aí eu passei ele com esse saquinho aqui né eu não plantei diretamente no chão porque se plantar diretamente no chão ele corre o risco de morrer né aí eu não quis né é plantar diretamente no chão aí eu plantei ele nesse saquinho aqui né aí já eu pudei você viu que ele tava bem grande né ele tava grande aquele aquela aqueles broto novo tirei tudo podei todo né ele tá paldado porque para quando ele pegar ele já sair os broto novo né então então a gente tem que pegar e paldar não pode deixar com aqui com muita folha com broto novo porque aí é ele ele pode ir até morrer né porque ele não tá forte ainda para resistir ele vai murchar ele vai murchar o produto novo murcha né E aí a raiz não vai ter resistência de suportar tanto tanto peso né tanta folha aí você tem que paldar para tirar metade da resistência né Pois é porque a raiz dele ainda tá muito novinha né E aí ele fica assim depois de paldado ele fica pequenininho não pode deixar ele com muita folha com muita galha porque aí ele pode ir até morrer né porque ele não tá forte ainda para resistir para tanto peso né Olha aqui o Wilson o enxesto da Gaia do pé de limão que eu fiz né que é o enxesto né olha tá aqui ó comecei tirar né aqui ele tá com um mês e uns uns quilos dias vinte dias por aí não chegou nem a dor mesmo ele já tá aqui bem cheio de raiz no ponto de tirar olha como mês que eu plantei com um mês que eu gestei ele já tinha raiz ele já tinha raiz né quando completou um mês ele já tava cheio de raiz mas aí eu deixei para tirar mas com um vinte dias mais para frente né então aí ele tá aqui ó isso aqui tudo é raiz ó ó o tanto de raiz aí ó gente impressionante eu fiz esse enxesto dessa gaia ao tamanho da galha que eu fiz enxesto é grande ó isso tudo é a galha que eu fiz enxesto ó tamanho dela aqui ó ó o tamanho aqui dela ó e aqui eu fiz outro ó aqui do lado tem outro enxesto só que esse enxesto aqui eu não vou tirar ele agora né porque aqui eu fiz para para me dar para alguma pessoa olha o tanto de raiz que ele já tem ó dá para ver aqui por fora do saco ó isso aqui tudo é raiz ó isso aqui ó é raiz ó só que eu não vou abrir ele agora não porque eu não vou plantar ele agora né que aqui não é meu né eu fiz para alguém que me pediu eu fiz um para mim e um para uma pessoa que me pediu uma colega né e ele tá bem grande olha o tamanho do enxesto ó tudo é um enxesto ó eu tourei essa gaia dele aqui que tava vindo grande eu tourei ele já botou ó olha o tamanho ó que tudo é ele ó ó ó tudo é a gaia do enxesto tá aqui o enxesto tá aqui o enxesto é ele deu muita raiz eu não esperava ele dá tanta raiz assim né e é feito só com terra de construção não tem outro outro adubo não eu não faço com adubo eu faço com terra de construção porque quando ele quando a raiz aparece você já veio né por fora do saco prático como a terra de construção aí fica mais fácil para você ver a raiz né quando a raiz quando ele solta a raiz aí você já vai ver a raiz por fora do saco né pois é e aí é o resultado do enxesto tá aí para você ver olha aqui isso aqui foi o enxesto que eu fiz do broto do romã né como eu já te falei aí no áudio que eu te mandei né então olha o tanto de raiz aí eu tipo assim eu tirei ele e foi no ano passado né aí eu costei ele e coloquei no baldo né e aí só que ele era mais pequeno mas aí cresceu aí ficou maltratado jogado né porque isso aqui eu fui fazer foi um teste com o romã né pela primeira vez para ver se se ele enraizava né e tem raiz ó bonitinho você tá vendo aí ó a raiz ó o tanto de raiz que tem aí quando eu fui limpar o lote hoje aí ele tava lá né não morreu não passou o verão quase todo né pendei engano sem aguar né como foi só um teste que eu fui fazer com ele né aí ele eu deixei para lá né mas aí coitado ele quis viver né aí eu fui arrancar ele do baldo que já tava quebrado né aí agora eu vou cavar ali um buraco e vou plantar ele para ver se ele vai para frente né porque até porque aí foi uma experiência que eu fiz né com o romã então e ele tá aí né ainda não botou eu acho que ele não botou porque ele tava muito judiado né não foi cuidado no verão porque o romã ele bota rapidinho eu acho que o romã não tem problema não assim ser de broto o problema porque eu não cuidei dele para mim saber né se o broto do romã ele dava fruto com um ano né mas como eu não cuidei dele ele ficou judiado né e não colocou nada nada até agora né então e é isso e ele tá aí eu vou cavar ali um buraco e vou plantar ele né mas eu não gosto de fazer enxerto de broto não né porque eu já vi que o broto ele não dá com fruto com um ano ele dá lá com dois anos nós lá com 13 né então não vale a pena fazer com o broto não só se for para você testar né com alguma planta que você ainda não fez um algum enxerto e você testa para para ver se vai dar raiz né e é isso olha aqui o tamanho do enxerto tem mexerica o tanto de mexerica que tem aqui na galinha do enxerto já mexerica madurecendo todas as mexerica que tem aqui é o enxerto o enxerto que eu fiz e aí ó já tem esse tanto de mexerica como é que parece a galinha aqui do enxerto cheio de mexerica gostei o enxerto agora que eu vou mudar ele olha o tamanho do enxerto olha isso aqui tudo é enxerto olha o tamanho do enxerto olha aqui é onde fica a raiz aqui onde tá esse litro aqui aqui é a raiz aqui ó tá aqui nesse litro olha aqui tá tudo cheio de raiz aqui ó aí eu vou prançada aqui a pouco enterrado no buraco essa aqui tudo é raiz ó tá o tanto de raiz aqui do enxerto tá vendo ó raiz do enxerto aqui ó o tanto de raiz tem aqui ó chega tá lotado de raiz que é do enxerto aí eu vou vou fechar plantar ele mas parece que tá vindo uma chuva agora aqui ó que é o tamanho do enxerto é grande isso aqui ó isso aqui tudo é mexerica do enxerto ele tá pesado de mexerica ele tá dando pra ver direito porque tá aqui no chão mas ele tá assim ó ó as galinhas aqui do enxerto como é que tá com de mexerica tá vendo ó ó cheio de mexerica tem quase um pouco de chupar né mas aí eu tenho que plantar logo aí tem que tirar né é aqui é a muda do enxerto que eu já plantei aqui né aí eu tô aqui mostrando para vocês como é que faz uma vez depois que planta ela aqui no chão aí é você vem aqui né aí corta essas pontinhas aqui da essas pontas que vai costando né e para tirar metade das folhas porque como ela tá nova tem que costa dessas pontas a parada que as pontas né que é para quando ela pegar ela já saiu os brotos novo né eu vou costando aqui que não pode deixar muita folha né muito galho que ela tá tá nova de plantar as raízes ainda tão fraquinha né ainda pegou a gente tem que sair costando essas cai aqui ó corta aqui e vai costando aqui onde tinha mexerica né aí tem que costar isso aqui tá um pouco duro eu gostei de costar com a faca gostei aqui também tem que tá aqui ó gostei para costar tem que ter um alicate mas como eu não tenho um alicate então vai com a tesoura mesmo corta essas pontas aqui aí vem corta aqui e vamos cortando aqui e vamos cortando aqui essas aqui onde tinha mexerica ó corta tem que ser cortada também né corta aqui ó vai cortando aqui e corta mais essas e daí por diante né e vai cortando que ela não pode ter muita folha que ela tá fraca né e aí eu peguei corta mais aqui né que aqui é um corte aqui ó tem umas mitirica eu vou cortar aqui dura aqui ó gostar esse outro broto aqui esse e é e assim você vai costando né aqui ó onde tem esses brotos mais novos você tem que aparar tudo né porque eles podem ou chá né eu produtinho tá novo tem que cortando aqui ó e só ó ó tá tá aqui ó ó ó ó vamos falar que só olho aqui ir tirando essa aqui eu vou tirar essa galera aqui toda broto todo Então, Wilson, aí depois que eu tirei o gesto Aí eu passei ele com esse saquinho aqui, né Eu não plantei diretamente no chão Porque se plantar diretamente no chão, ele corre o risco de morrer, né Aí eu não quis, né É, plantar diretamente no chão Aí eu plantei ele nesse saquinho aqui, né Aí já foldei, você viu que ele tava bem grande, né Ele tava grande, aqueles brotos novos Tirei tudo, foldei todo, né Ele tá foldado, porque pra quando ele pegar, ele já sair o broto novo, né Então, a gente tem que foldar Não pode deixar com muita folha, com broto novo Porque aí ele vai murchar, o broto novo murcha, né E aí a raiz não vai ter resistência De suportar tanto peso, né Tanta folha, aí você tem que foldar Pra tirar metade da resistência, né Pois é, porque a raiz dele ainda tá muito novinha, né E aí, ele fica assim, depois de foldado Ele fica pequenininho, não pode deixar ele com muita folha, com muita galha Porque aí ele pode até morrer, né Porque ele não tá forte ainda pra resistir E aí, ele fica pequenininho, né E aí, ele fica pequenininho, né Mostrando aqui, ó Um pé de tangerina cocanha, extremamente carregado, galera Olha só, quintal aqui de casa, olha só o pé de tangerina, gente Muita tangerina, né Tem até umas maduras aqui no pé também, junto com as vezes aqui, ó E o pé gigantesco A gente já fez até uns cortes nas galhadeiras, senão ela tava passando lá pro quintal do riozinho, né Olha só, olha só, mas tem embaixo, gente Aqui, ó, nas galhas de baixo também, ó Tem bastante aqui, ó Pé de tangerina cocanha, extremamente carregado E são bem docinhas as tangerinas aqui, ó Como é um pé que não foi feito o enxerto, né Tem muito sentido é crescer, crescer, crescer mesmo Até um dia, né, sei lá Não botar mais de boia, né Mas é isso aí, ó Na verdade, o pé de tangerina, quando qualquer coisa, quando ela é enxertada Elas botam bem baixinha, né Botam bem baixinha Mas quando não é enxertada, tem que crescer, crescer, crescer Fica gigantesco Olha só, também aqui, ó Pé de água Bastante alto aqui Aqui no quintal, aqui, ó Olha a altura, olha só, olha só, acompanha aí comigo É muito alto, gente E carrega, viu Carrega Pra valer mesmo Olha só, então aqui é gigantesco, né Tem bastante pedifrodelo aqui, né Não só o pé de tangerina, né Mas o foco aqui hoje é o pé de tangerina Vamos seguindo aqui, ó Mas olha só Bastante tangerina madura aqui Do galho aqui, ó Misturado aqui com a Quase pedido Olha aqui, Wilson O enxerto da gaia Do pé de limão Que eu fiz, né Que é o enxerto, né Olha, tá aqui, ó Comecei a tirar, né Aqui ele tá com um mês E uns Uns 15 dias 20 dias por aí Não chegou nem a A dois meses E ele já tá aqui Cheio de raiz No ponto de tirar Olha, com o mês que eu plantei Com o mês que eu enxertei Ele já tinha raiz Ele já tinha raiz, né Quando completou o mês Ele já tava cheio de raiz Mas aí eu deixei pra tirar Mas com uns 20 dias Mais pra frente, né Então, aí ele tá aqui, ó Isso aqui tudo é raiz Olha o tanto de raiz aqui, ó Ó Tudo é raiz, ó Ele tá lotado de raiz, né Aqui, ó Isso aqui tudo é raiz, ó Tá vendo? Olha o tanto de raiz aí, ó Gente, impressionante Eu fiz Esse enxerto dessa gaia Olha o tamanho da gaia Que eu fiz o enxerto É grande, ó Isso tudo é a gaia Que eu fiz o enxerto, ó O tamanho dela aqui, ó Olha o tamanho aqui dela, ó E aqui eu fiz outro Ó Aqui do lado Tem outro enxerto Só que esse enxerto aqui, ó Eu não vou tirar ele agora, né Porque aqui eu fiz pra Pra me dar pra alguma pessoa Olha o tanto de raiz que ele já tem, ó Dá pra ver aqui Por fora do saco, ó Isso aqui tudo é raiz, ó Isso aqui, ó É raiz, ó Só que eu não vou abrir ele agora, não Porque eu não vou plantar ele agora, né Porque aqui não é meu, né Eu fiz pra alguém que me pediu Eu fiz um pra mim E um pra uma pessoa que me pediu Uma colega, né E ele também é grande Olha o tamanho do enxerto, ó Tudo é o enxerto, ó Eu tourei essa gaia dele aqui Que tava bem grande Eu tourei, ele já botou, ó Olha o tamanho, ó Aqui tudo é ele, ó Ó Aqui tudo é a gaia do enxerto Tá aqui o enxerto É... Ele... Deu muita raiz Eu não esperava ele dar tanta raiz assim, né E é feito só com terra de construção Não tem outro adubo, não Eu não faço com adubo Eu faço com terra de construção Porque quando ele... Quando a raiz aparece Você já vê, né Por fora do saco prático Com a terra de construção Aí fica mais fácil Pra você ver a raiz, né Quando a raiz... Quando ele solta a raiz Aí você já vê a raiz Por fora do saco, né Pois é E aí é o resultado do enxerto Tá aí pra você ver Mostrando aqui, ó O pé de brindirinha O cano extremamente calhado Olha só Aqui tá aqui de casa Olha só O que tá sempre cantinho, gente Muita torrentinha, né Tem um pé mais maduro Aqui no pequenismo Quase ver aqui, ó E o pé gigantesco O pé gigantesco A gente já fez até, ó Os copos mais garantidos Então ela tá passando a flor E o quadro crescendo Olha só Olha só, olha só O pé bem baixo, gente Aqui, ó Não fica ali embaixo Também tem bastante aqui, ó E aí, tá vindo Pocas extremamente carregados E são bem docinhos Tangerina aqui, ó Como é um pé que não foi feito O enxerto, né Até mesmo, se tiver Crescer, crescer, crescer Mesmo Até um dia, né Sei lá Não botar mais um por aí, né Mas, é isso aí, ó Na verdade, o pé de tangerina Quando o podcast É enxertada Elas botam bem baixinho Né Bota bem baixinho Mas, quando não é enxertada Ela tendência a crescer, crescer, né Fica gigantesco Começou também aqui, ó O pé de água Bastante alto aqui Aqui no quintal, aqui, ó Olha só Olha só Olha só O pé de água Muito alto, gente E carrega, viu Carrega Pra lá bem mesmo Olha só Então, aqui é gigantesco, né Tem bastante Pé de frutas aqui, né Não só O pé de tangerina, né Mas o foco aqui Hoje é o pé de tangerina Vamos seguindo aqui, ó Fazendo aqui, olha só Bastante Dignoradura aqui No Dos galhos aqui, ó Misturado aqui com Quase verde No sítio aqui, né E Aqui só ouvindo O canto Dos pássaros Olha só Bastante pássaro, né Cantando, né Nas árvores Ó Andando aqui E vamos ouvindo Ouvindo os pássaros Cantando, ó Tem bastante, ó Voando, sobrevoando Ó Tem bastante aqui, ó Ó O senhor Olha lá Estão sobrevoando Ó O fogo pagou Isso aqui é o quê? É o messaroro Fica rancando aqui, ó Acho que o arco tá mexendo aqui Aqui tem bastante pássaro Ó Tem um aqui Vou botar na cabeça aqui Vê se eu consigo ver aqui Vê se eu consigo ver aqui Não Deve acordar as folhas Tá lá em cima Ó O fogo pagou cantando Ó Olha o fogo pagou Vou fazer aquela árvore ali, ó Um pé de cajula Ó Repare que não para Aqui também tem bastante Esse árvore aqui Um pé de cajula 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 ele acha que tem gente aqui no chão né acho que tem gente aqui é bastante limpa aqui e bastante pássaro bastante um burro já tem burro e pássaro também se tiver armadilha vai servir também de alimento para os pássaros olha o passarinho aqui ela é um zão de barro aqui só que ele está por aqui andando que tem uma casadeira lá na linha na rota harley próximo vídeo a gente vai mostrar aqui procurando aqui sabe que alimento vai entrar lá para os filhos olha aqui é um zão de barro olha lá olha ela está sobrevoando de galho em galho é que mais passarinho aqui mais sapalinho cantando aqui né olha o sofreu lá olha o fogo apagou o fogo apagou olha o fogo apagou olha o fogo apagou tem aqui gatoriano olha o fogo apagou olha 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 porque o fogô não para, olha. Tem muito em voo aqui, né? Bastante passarinho, tem muito passarinho aqui demais, né? Repara que a fogô pagou, notou a presença da gente aqui, né? Ela notou a presença, então ela deu a parada, olha. Eu acho que ela já está em cima de alguma hora, olha. Continuando, está continuando com o crítico dela aqui, né? Pois é. Olha o tom de, olha, olha. Mais um passarinho, daquele pequenininho. Verde com o papo amarelo, né? Ele tem a cor, assim... A coloração é verde, né? Com as asas todas, toda a dimensão do corpo e... Aqui na região aqui do papo, né? É amarelo, viu? E a fogô pagou, ela é assim, meia... Rossa, né? Com as coisinhas, as cores listradas, assim, de preto. Pois é. Com as canelas, assim, vermelhas. A mesma coloração da juritiba, só que a juritiba é maior. Dá duas vezes, a fogô pagou. Olha, lá em cima tem um passarinho, olha. É um galo campino, parece, né? Deixa eu ver. É esse mesmo. Olha, repare, olha. Galo campino ali. Apare, olha. Pois é, galera do canal Oxen Souza. Aqui, ó. Vocês estão acompanhando aqui, né? Eu preparando aqui a... Rossa, deira. dando aqui uma aceleradinha, amaciando aqui o motor, ela já foi amaciada já, mas passou uns dias aqui parado, então vou aqui acelerando aqui, preparando aqui a ela esquentando o motor, daqui a pouco a gente cair aqui na lavoura, triturar o mato até umas horas e vamos nós aqui regulando aqui a lenta, regulando a lenta e ela fica nesse estado aí, você regula a lenta, ela não anda se ela começar, só fica sacudindo, sacudindo né, agora quando a lenta não está estacionada, menino, você tem que amarrar ela ali, esquecendo ela num lugar só né, pois é, vamos lá, já está ali a chave né, a chave ali de regulagem, regulagem de vela, regulagem ali da lâmina né, e também regulagem ali da lenta né, da lenta né, da gente fala de combustível, do controle e também do carburador, olha lá, aumenta ali da magra ali ó, ali eu estou regulando a lenta né, para regular a lenta, você, vai diminuir um pouco a rotação do motor né, através daqui da de Cypher, da lenta, eu tenho a força aí, um pouco a rotação do motor do motor, eu tenho a força aí, aí eu sou mas, mas o horário é para onde o horário é para a sua direita, o horário é para a sua esquerda e assim está bem explicado e vamos seguindo aqui ó, seguindo com a regulagem aqui né uma máquina dessa aqui é 10 por cento né, melhor do que uma enxada né, uma máquina dessa produz mais do que em média assim, a mão de obra tem 5 homens na enxada né, então a produção dela é bem mais vantagem né, do que você contratar aí 5 homens aí, praticamente, mas fazer praticamente, né, metade de uma máquina dessa faz um dia, capilar aí seu feijão, seu arroz né, comida, a uso, mas não vai cortar o pé não não não, você vai botar um limitador né, um limitador, limitador para a lâmpada, limitador para a enxada rotativa né, e limitador aí, que é passar perto de uma limitador aí, o pé do legume né, tanto os, como o do feijão, como o do milho e não vai encostar né, então, olha só, lembra, o oko e, o processo de edificação, mecânica nova, nova o tempo de uso né e dois meses de uso ó, ó, olhando, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e olha só cheirando de leite ainda, a cara é Rafael Nelinho, Néo, Nenhum de Arranhão né Está até pena a gente levar essa marca para uma boa Está até pena levar uma marcanteza Olha, olhando o prasco, olha No prasco, tipo Prasco lá na dublação Isso chega ali, né Está funcionando Daqui a pouco eu vou estar triturando o mago com ele Vocês tem até vídeo aqui, né Tem até vídeo aqui no canal Estou triturando o mago com ele Ele ali, olha Um tatuajama se vai levar ali, olha E apare lá, olha Olha o mago lá, olha o mago lá O mago lá, olha o dominal Uma aceleradinha ali, né Esquenta os rolamentos E também Vira ali, brancão Entendeu? Isso diretamente do sítio Entendeu? Entendeu? Zerada, 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 zerada Olha só Olha só Olha só Olha só O caderno Você está brilhando Brilhando mesmo Olha só O caderno Que protege Toda a extensão Do motor Olha só Olha só Entendeu? Entendeu? Entendeu Entendeu? Dá até pena Para estar mandando uma loura Arranhando com um espinho caminhos, cabiais, uma caminhada, algum palo pegaria e arranhar, olha só gente, tem tudo aqui, olha só, um pano ali, para tirar toda a sujeira, um todo, um todo, bem geral, pelo máximo, olha só, um pano ali, para tirar toda a sujeira, poeirinha, não tem nada, nada, faz coelha, nossa lavinha, para limpar menos, olha só, e logo nos primeiros meios, vamos pegar o prazer, o retipamento deles, só tem o maior filho, para vestir, e depois, joga ele num canto e para o céu, e vamos, olha, mandar um vidrinho aqui, assim que ele põe lá no chão, e dali para que não tem mais nada não, né, pois é, e vamos aqui, olha, cada minuto que passa, mais limpeza aqui, olha, aqui, dali para treinar, meu porro armando, funcionar, né, e eu fazendo uma limpeza, ou seja, geral, um motor, geral, pelo equipamento, pelo empreamento, né, tirando todo o resquício de poeira que existe por ali, ali no tanco, ali no tanco, ali no tanco também, para entrar para dentro, então, dominar, né, a gasolina, a gasolina, a chave ali, né, chave de vela, chave de regulagem da lenta também, dos parafusos, dois erros ali, né, e número 3, essa aqui é o do número 8, e vamos seguindo, motorzão, ângulo, né, e balançando, e ali continua, olha, o tour geral pelo equipamento, olha o motorzão, mas vamos para o motorzão de cavalo, uma verdadeira cavalo de grande, olha só, ali está no prástico ainda, né, no prástico, está só o prástico ali na YouTube, YouTube, ali dá uma transmissão, né, transmissão, que vem ali da embreagem até, vai até lá o cachimbo, né, tudo com cuidado, né, com carinho, para não quebrar, e assim segue, né, no trusão ali, a massa está na lenta, né, e eu continuo ali, ó, com o zelo, né, de sempre, passando um pano ali, ó, fazendo o formulo do tour geral, pelo impregamento, né, olha só, impregamento novinho, 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 em folha, dá até pena, né, ela está seca, para mim, está aí, está uma chuva, a gente vai ralar para a lavoura, né, vai ficar até uma ponta de pó, uma ponta de pó pegar e ralar tudo, né, olha só, olha lá, a chave, né, mas aí o motor ali, ligado ali na lenta, né, acaba trepidando o impregamento geral, olha só, sei lá, o bidão, né, trepidando, a massa ali, e ali, novamente, né, ferramenta, né, ela está faltando uma chave de boca, né, eu vou montar ali, ali, eu vou dar uma zona organizada ali na chave ali, né, com cautela, por ali o óleo dos teipos, né, também, porque cada um litro, né, você tem que colocar 20 ml, né, uma mistura, né, para lubrificar o pistão, né, e eu continuo ali, ó, fazendo o touro, por ali, ó, e aí, só lembrando que ela está com o prástico, vocês compreendam ali toda aquela extensão ali de tubo, né, de Halloween, né, com a limpezinha ali também, o sistema ali da, do bidão, né, deslimpando tudo ali, ó, até mesmo ali, ó, o alumínio do caixinho, do bidão ali, tá, movindo, 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 aí foi, brilhando, 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 com a soltagem, porque tá, não vou tirar tão cedo, ó, na proteção também, na proteção, na proteção, né, ali, da, de que absorvem os, 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 ó, pedra, né, a ponta de pau, né, que vem, todo o contetivo de vasculhão que vem, ao encontro da pessoa ali, para ali, né, olha ali, ó, com calcão ali, ó, ali na, a transmissão ali, eu vou dar uma pausa para ali, com uma ralutinha ali, para limpar, né, aqui, caiu alguma resquicha, resquicha de, de mata, de poeira, né, não caiu, pois é, a máquina tá nova, 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 chegando ali, veio, veio da, da fábrica, né, traração da TV aí, ai, aí, parece que tomei uma moto ali, ó, balançando, e ali eu tô de novo, ó, em que poeira de minuto, ali, mas tô ali fazendo tudo, em geral, pelo equipamento ali, ó, e vocês acompanhando tudo ao vivo aqui do canal, o canal registrando tudo em primeiro mão para você, ali na marcha lenta e vamos que vamos, fazendo tudo geral aí, olha só, para tirar todo o restígio de poeira ali existente, repara que a carenaja ali está bem, não tem gente, olha, chega brilha, né, brilha igual, no céu, né, a maior estrela, né, que fica ali pertinho da luz, né, brilha igual, está brilhando essa carenaja, e eu vou ali fazendo outro, outro geral, olha só, ali, olha só, no cachimbo, né, também, é o cachimbo de transmissão da vela, né, para o motor, cachimbo vem lá da vela, encaixa ali na vela, daí ele faz a transmissão da faísca, né, da queima, para acionar o pistão, né, e ali continuam, ela está ali em cima da mesa, um pouco do carinho, um pouco do chão, um pouco do chão não, um joelho coelho, e ali continua ali, olha, tudo ali pelo perucano, né, o laguidão com a Banafã, que é o motor de pacionagem, então, ele fez na mesa, ok, tudo ali, né, o motor de pão é o motor de pão, que 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 é o motor de pão. e trepidando, e vamos nós, vamos nós, e continua, continua, opa, tem pausa ali, uma pesta ali, uma tampa, o vedante ali do tempo de combustível, uma verificada ali na partida, uma verificada ali também na, o cachimbo da vela ali, e esse não tá folgado, ele escreveu aquele parafuso, parafuso, super aqueceu, né, tá bem, levando o queimão na mão, e vamos nós, fazendo um tutorial de equipamento aqui, vocês acompanhando tudo aqui no canal, vamos lá, pôr ali ao lado da partida, para ver se é o mesmo aquecimento, né, vem de combustível ali, tá tudo em tudo, né, nenhuma raladura, nenhum arranhão, tudo funcionando, perfeitamente, corretinho, e a minha cara é mais alí, o alvinho em folha, e vamos, vamos, . na cidade, vamos, está triturando um mato, né, aqui no sítio, e лучшеio, e você não vai perder nada, que, ela vai ver, uma do— Nó que seu canal,조, em primeiro maior— Southern E aí ó, fazendo tudo né, fazendo tudo, tirando a poeira, tirando a poeira, tratando o equipamento igual, se tratando né, arranhar tudo. E vamos que vamos, a limpeza continua aí, o tour geral, o tour geral trouxe um prevento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, mais uma aceleradinha, um pouco de 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 uma aceleradinha. E aí